ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Descarte irregular de lixo se torna problema de saúde pública em Presidente Figueiredo. Irmãos são encontrados mortos em presídio de Parintins. Mulher é presa, suspeita de extorquir a própria mãe na zona leste da capital. Integrantes de organização criminosa especializada em roubos, furtos de veículos, são presos em operação da polícia civil. Policiais militares denunciam a falta de combustíveis para viaturas do Estado. Motoristas de aplicativos bloqueiam a Avenida Brasil em protesto pela regulamentação da plataforma na capital. Chuva causa estragos em Manaus, vários bairros ficaram alagados e no aeroporto Eduardo Gomes uma aeronave deslizou e saiu da pista. E ainda, advogados vão às urnas escolher o novo presidente da OAB Amazonas. O Jornal em Tempo desta quarta-feira está no ar. Olá, boa tarde. Policiais militares denunciam a falta de combustíveis para as viaturas em todo o Estado. O problema chegou à Assembleia Legislativa e causou várias discussões. Parlamentares questionaram sobre as promessas feitas antes das eleições. O problema foi denunciado pelo presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Nós temos cota de combustível em média de 20 litros, que não tem dado nem para fazer o patrulhamento diário. O policial militar tem que parar a viatura, ficar de PRCV, que é uma nomenclatura que a gente utiliza para ficar parado. Somente com o girofax ligado, com o motor da viatura desligado, evitando o patrulhamento para que o consumo de combustível se reduza, para dar para chegar até o final do serviço, que termina às 19h do serviço da manhã, para poder entrar no turno das 19h até às 7h da manhã do outro dia. O caso chegou à Assembleia Legislativa do Amazonas. O presidente da Comissão de Segurança da Casa disse que está levantando a real situação do racionamento de combustível. Eu entrei em contato com o comando da PM, o problema existe, e informam que a SEAD está tomando as devidas providências. Por outro lado, a Comissão de Segurança Pública está fazendo esse levantamento dentro das unidades, para que a gente tenha um percentual correto das viaturas que estão paradas. O líder do governo confirmou o problema. Está mostrando a situação financeira do Estado. Esses são os sinais, claro, para a população. Então, nós estamos torcendo para que isso venha a ser corrigido o mais rápido possível. Nós estamos em um período final de ano. Nós temos aí uma demanda muito grande, já que a população recebe o 13º. Nós temos questões com crime organizado, que precisa da gasolina. Então, eu acredito que... eu espero que o governador resolva isso o mais rápido possível. O problema começou logo após as eleições e se intensificou há 15 dias. As denúncias que bateram na Assembleia informam que há unidades policiais na capital, onde praticamente todas as viaturas ficam paradas. Um exemplo é aqui na Sexta Cicô, no bairro da Cidade Nova, uma das maiores da cidade. Quase todos os veículos da Polícia Militar estão no pátio. Isso é má gestão. Antes da eleição, tudo estava funcionando. E após a eleição, a gente tem recebido essas denúncias por parte dos policiais na capital, no interior, pela falta de combustível e isso tem prejudicado a população. E agora, após a eleição, infelizmente, a população de Manaus, do estado do Amazonas, está sendo prejudicada por essa questão de falta de combustível na maior parte das unidades operacionais da capital e do interior. A nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação do governo do estado para saber se o problema vai ser solucionado, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. Ontem, nós mostramos o protesto dos taxistas pedindo a regulamentação dos transportes de aplicativos. Hoje, motoristas de aplicativos também se manifestaram em frente à Prefeitura de Manaus para tentar negociar a regularização da classe. O trânsito ficou bem complicado na Avenida Brasil. Os motoristas chegaram por volta das 8h30 da manhã em frente à sede da Prefeitura. Com uma grande quantidade de carros, eles bloquearam duas faixas da Avenida Brasil no sentido centro-bairro, dificultando o acesso de quem passava por lá. Hoje rodam pelas ruas de Manaus aproximadamente 40 mil motoristas de aplicativos. Eles estão tentando reunir com alguma autoridade há pelo menos um ano e meio. Mas até agora, ninguém demonstrou interesse em discutir a regulamentação da classe. Nós queremos saber quais são as regras para a gente poder jogar tranquilo, acordar e dar o melhor transporte possível para o nosso passageiro. Uma lei federal sancionada em 23 de março deste ano pelo presidente Michel Temer designou os municípios ao poder de decretar e regulamentar a modalidade de serviços de transportes por aplicativos. Mas até agora, nenhuma posição foi tomada por parte do Poder Público Municipal. Provavelmente até o necessário, até a gente ser recebido e tenha pelo menos uma resposta plausível. Não há coisa vaga, não tem nada. Como não tem nada? Seria o único município do Brasil que não tem nada proposto para 40 mil pessoas rodando. Até o final da manhã, os motoristas ainda não tinham sido atendidos pelas autoridades municipais. Na manhã de ontem, os taxistas também fizeram uma manifestação em frente à Prefeitura para pedir a regulamentação do transporte por aplicativos. Uma reunião entre a classe e o secretário extraordinário de articulação política foi agendada para a próxima semana. E olha, a chuva forte de hoje causou muitos estragos aqui na capital. Na Avenida Constantinoneri, um bueiro transbordou e a água invadiu estabelecimentos comerciais. Comércios e casas também foram invadidos pela água da chuva no Armando Mendes, zona leste. O mesmo ocorreu na Redenção, zona centro-oeste da capital. No bairro da União, uma moradora entrou em pânico ao ver a casa alagada. Ela teve que suspender os móveis. No Alvorada 3, os moradores da Rua 7 ficaram ilhados. Tinha até correnteza na rua. No Monte Sião, zona leste, uma casa está prestes a desabar, na Rua 13. No Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, esta aeronave deslizou e saiu da pista durante a chuva. Não houve feridos. Você vai ver a seguir, 16 pessoas são presas na Operação Chancela da Polícia Civil aqui em Manaus. É depois do intervalo. Tchau, tchau.